Oi, eu sou o Bob Vamos escutar o som dos animais Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça o pato dizendo Quac, quac, quac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça a galinha dizendo Clac, clac, clac Ouça o cavalo dizendo Nem, nem, nem Ouça o cavalo dizendo Nem, nem, nem Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça a vaca dizendo Mu, mu, mu Ouça o porco dizendo Oink, oink, oink Ouça o porco dizendo Oink, oink, oink Ouça a ovelha dizendo Ba, ba, ba Ouça a ovelha dizendo Ba, ba, ba Ouça o cachorro dizendo Ouf, u, 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 Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça o leão dizendo roar, roar, roar Ouça a coruja dizendo put, put, put Ouça a coruja dizendo put, put, put Ouça o sapo dizendo ribbit, ribbit, ribbit Ouça o sapo dizendo ribbit, ribbit, ribbit Ouça a serpente dizendo ris, ris, ris Ouça a serpente dizendo ris, ris, ris Ouça as moscas dizendo buzz, buzz, buzz Ouça as moscas dizendo buzz, buzz, buzz Ouça o burro dizendo ris, ris, ris Ouça o burro dizendo ris, ris, ris Ouça o ganso dizendo gobble, gobble, gobble Ouça o ganso dizendo gobble, gobble, gobble Gostaram disso? Sim! Podem regressar a qualquer hora! Olá a todos! Que belo dia! Vamos para o sítio! Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu uns patos Ia ia ou Era qua qua aqui, qua qua ali Qua 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu cavalos Ia ia ou Era rim rim aqui, rim rim ali Rim 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu as vacas Ia ia ou Era mumu aqui e mumu ali Era mumu aqui e mumu ali Mumu mu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou E no sítio viu galinhas Ia ia ou Era cocorão aqui e cocorão ali Cocorão, cocorão por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu ovelhas Ia ia ou Era babá aqui, babá ali Babá, babá por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou E no sítio viu os cães Ia ia ou Era um, um aqui Um, um ali Um, um, um por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Ia ia ou E no sítio viu uns gatos Ia ia ou Era miau miau aqui Miau miau ali Miau miau, miau ali Miau miau, miau por todo lado Bobo o trem foi para o sítio Ia ia ou Adeus crianças Espero que se tenham divertido Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem três sapinhos Glug glug Três pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem dois sapinhos Glug 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 Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco comendo deliciosos bichos Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Só tem um sapinho glug glug Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Um salto para o lago onde está bem fresquinho agora Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o Trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tic-toc, tic-toc Tic-toc, tic-toc Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram três horas Tic-toc, 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 tic-toc Tic-toc, tic-toc, tic-toc Tic-toc Tic-toc, tic-toc Hickory Dickory Doc Tic-tac, 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 tic-tac Hickory dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory dickory dock